Você está cansado de não conseguir alcançar seus objetivos de treino? Você quer aumentar a força, a massa muscular e a performance atlética? A creatina é um suplemento alimentar que pode ajudá-lo a alcançar todos esses objetivos. A creatina é um composto natural que ocorre no corpo humano e ajuda a fornecer energia para os músculos. A creatina pode ajudá-lo a Aumentar a força e a massa muscular Melhorar a performance atlética Aumentar a energia Reduzir a fadiga muscular Prevenir lesões Deixe um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal, hoje irei te falar tudo sobre as melhores creatinas. E lembrando deixei o link de cada uma delas com descontos e frete grátis aqui abaixo do vídeo. A creatina é um suplemento alimentar que tem sido amplamente estudado e comprovado por sua eficácia no aumento da força, massa muscular e performance atlética. Existem diversos tipos de creatina disponíveis no mercado, mas três das mais populares e bem avaliadas são a Integral Médica Creatina, a Black School Creatina Pure e a Creatina Max Titanium. Integral Médica Creatina A Integral Médica Creatina é uma creatina monohidratada de alta qualidade, produzida com matérias-primas importadas. É um produto 100% puro e livre de conservantes, aromatizantes e corantes artificiais. A dosagem recomendada é de 5 gramas por dia, diluídas em água ou suco. A Integral Médica Creatina é um produto seguro e eficaz, que oferece diversos benefícios para os praticantes de exercícios físicos. Entre eles, destacam-se Aumento da força e da massa muscular Melhora da performance atlética Aumento da energia Redução da fadiga muscular Prevenção de lesões Black School Creatina Pure A Black School Creatina Pure é outra opção de creatina monohidratada de alta qualidade. É produzida com matérias-primas importadas e é um produto 100% puro e livre de aditivos. A dosagem recomendada é de 5 gramas por dia, diluídas em água ou suco. A Black School Creatine Pure é um produto seguro e eficaz, que oferece os mesmos benefícios da Integral Médica Creatina. Creatina Max Titanium A Creatina Max Titanium é uma creatina monohidratada com adição de arginina e beta-alanina. A arginina é um aminoácido que ajuda a aumentar a produção de óxido nítrico, o que pode melhorar o fluxo sanguíneo e a oxigenação muscular. A beta-alanina é um aminoácido que ajuda a aumentar a produção de creatina fosfato, uma fonte de energia para os músculos. A dosagem recomendada de Creatina Max Titanium é de 5 gramas por dia, diluídas em água ou suco. Qual a melhor creatina? A melhor creatina para você depende de suas necessidades e preferências pessoais. Se você está procurando por um produto seguro e eficaz, que ofereça os mesmos benefícios da creatina monohidratada, qualquer uma das três opções acima é uma boa escolha. Se você está procurando por um produto com adição de outros ingredientes, como arginina ou beta-alanina, a Creatina Max Titanium pode ser uma opção interessante. Como tomar creatina? A creatina pode ser tomada antes, durante ou depois do treino. A dosagem recomendada é de 5 gramas por dia, diluídas em água ou suco. No entanto, é importante seguir as instruções do fabricante do produto que você está tomando. Efeitos colaterais da creatina A creatina é um suplemento seguro, mas pode causar alguns efeitos colaterais leves, como Aumento de peso Retenção de líquido Diarreia Náuseas Dor de cabeça Esses efeitos colaterais geralmente são leves e desaparecem com o tempo. Conclusão A creatina é um suplemento alimentar seguro e eficaz, que pode oferecer diversos benefícios para os praticantes de exercícios físicos. Se você está procurando por um suplemento para aumentar a força, a massa muscular e a performance atlética, a creatina é uma ótima opção. Bom, espero ter te ajudado. Os links com descontos estão aqui abaixo do vídeo. Fique na paz e tchau tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.